e aí galera beleza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o vídeo de hoje tirar o bigode no grau isso mesmo vou tirar o bigode no grau tem tanta gente fala no canal tira o bigode tira o bigode eu também nem me imagino mais sem o bigode então eu vou tentar tirar ele no grau hoje galera eu vou fazer o seguinte eu trouxe na minha mochila a gilete vou mostrar pra vocês e vou passar sabão pra tirar mais rápido e vocês vão ver como que eu vou ficar no final do vídeo esse daqui sou eu de bigode vocês estão vendo aqui ó tô de bigode vocês vão ver como que eu vou ficar sem bigode só que eu vou tentar tirar no grau galera vou ver se eu vou conseguir beleza então vamos preparar as coisas aí e já deixa o seu like se inscreve no canal e bora tentar tirar o bigode no grau aí galera tá aqui ó gilete sabão e aqui o pano que vai ter que molhar eu vou ver se eu consigo ter que passar a água pra poder tirar mais rápido beleza então eu vou abrir aqui vou passar o sabão e quando eu tiver tudo já passado eu vou estar lá em cima e vou tentar descer e raspando lembrando eu vou tirar metade eu vou tirar metade do bigode e depois eu tiro a outra metade beleza então acompanha aí galera eu tô com muito medo eu vou ver se eu consigo tirar tudo no grau beleza então voa 1 E aí, galera, agora Agora, vou subir lá em cima e vou tentar tirar, agora tem que ser rápido, senão vai secar, vai ficar difícil. Vamos embora, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Aí galera, não saiu tudo não, vou ter que pegar de lado, de lado vai sair tudo. Mais uma vez, o objetivo é tirar o bigode todo no grau. Aí galera, ficou um pedaço aqui, olha. Sem bigode, eu vou raspar esse pedacinho e depois vou vim tentar tirar tudo de uma vez. Agora vamos embora mais uma. Vamos acabar. Vamos, vamos, vai, 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 vai. Ai galera, metade do bigode, ó. Saiu. Ai galera, olha como eu tô. Fica parado. Ó, eu de bigode, eu sem bigode. Agora, não, eu vou tirar o bigode todo, vocês vão comentar. Vocês preferem eu de bigode ou eu sem bigode? Vou tirar agora o resto desse bigode aqui, essa parte, e vai ver como que eu vou ficar no final galera. Mas aí ó, como que eu tô. Dá um zoom hein. Fiquei chave? Ô rato, eu sou barancelha também, velho. Não, você tá doido. Vamos acabar agora, tirar o resto do bigode e ver como que eu vou ficar galera. Então acompanha aí. Tchau. 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 E aí galera, ficou um pedacinho, vou tirar o resto aqui com, com, tirar o resto com o barbeador. Aí, no grau galera, tirei o bigode no grau. Fala, vamos ver como que tá. Mano. Olha galera, eu sem bigode. Nossa. Ficou parado, filho. O que isso? Deixa eu ver. Aí, o que vocês acham galera? Eu sem bigode. E aí, fiz no grau? Mano, quem faz o bigode no grau, mano? Aí galera, eu vim aqui na rua do grau, porque aqui a rua é mais lisa e dá pra, a bike não fica tremendo e tem como tirar com mais facilidade o bigode. Mas, mas aí galera, vou colocar aí ó, uma foto minha aqui de bigode e uma foto sem bigode. Comenta aí, vocês preferem eu de bigode ou eu sem bigode? Agora eu sou um novo Lucas, né? Sem bigode. Mas, queridos, rapidinho. Espero que vocês tenham gostado galera. Raspei o bigode aí no grau. Ó, vou postar uma foto lá no Insta. De eu raspando o bigode. Quem seguir já vai saber por dentro antes, beleza? Não esquece de seguir todo mundo aí nas redes sociais. Canais parceiros, dá uma força pra todo mundo lá, galera. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque o vídeo já deve tá um pouco longo. Coloquei umas imagens pra vocês verem eu no grau raspando o bigode, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado, raspei o bigode no grau. E é isso. Valeu, falou e fui isso. Ó. Bigodinho fino, cabelinho na régua. Bigodinho fino, cabelinho na régua. Bigodinho fino, cabelinho na régua. Gente! Tá mandando as vestidas só de mão. 10. Tá. Música 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 Música